E aí gente, tudo bem com vocês? Voltei. E hoje eu vim aqui pra falar dos batons líquidos da marca Grupo Boticário, tá? Pra quem não sabe, o Boticário é uma marca sim, porém ele tem um grupo de marcas de cosméticos e maquiagens. Temos o Boticário, Eudora, quem disse Berenice e The Beauty Box, que são as marcas mais conhecidas, tá? Então assim, eu vim aqui hoje fazer uma comparação dos batons líquidos da marca, do Grupo Boticário, entendeu? O Boticário, ele lançou batons líquidos nas três marcas, quem disse Berenice, Eudora e Boticário, propriamente dito. E também temos cinco linhas de batons líquidos. Então aqui eu vim comparar todos pra quem tem interesse em adquirir e falar qual eu acho que é o melhor, qual eu acho que vale a pena. fazer uma comparação. Alguns já tem resenha aqui no canal, o que tiver resenha aqui no canal, eu vou deixar no card ou no box de informação. O que ainda não tem resenha, eu vou providenciar, porque eu tenho muitos produtos pra resenhar. Minha fila, minha lista de vídeos para gravar e ir ao ar é gigantesca, se eu pudesse, eu colocaria vídeo todos os dias nesse canal, mas eu não posso, então vamos às resenhas, tá? O primeiro batom líquido do Grupo Boticário lançado foi esse aqui da linha Soul, batom líquido efeito mate. Esse aqui já tem resenha, eu vou deixar passar no card aqui. Se eu não me engano, eram cinco cores, depois a Eudora tirou algumas de linha. E ele é um batom líquido sim, porém ele não fica mate. Esse aqui, ele tem uma pigmentação média, tá? Ele fica, cobre bem os lábios, porém ele não seca. Ele não fica com aquele acabamento opaco, 100% opaco, sem transferência. Ele dá uma secada sim, porém ele transfere, tá? Ele é um batom mais molhado e transfere. Ele não é super brilhoso como um gloss, mas ele é um batom mais sequinho, porém que transfere. Ele promete batom líquido efeito mate, tá? Então ele promete ser um batom líquido efeito mate. E assim, eu já fiz resenha, como eu falei, e eu não gosto muito, não detesto. Eu acho que é um batom ok pra você usar naquele dia que o seu lado não está muito bonito, que você quer um batom prático pra você aplicar. Ele custa, se eu não me engano, 20 reais. Não é super baratinho. Com 20 reais você encontra várias outras opções de batom líquidos que secam. Esse aqui é a cor rosa corada da praia, tá? Eu até acho bonitinho, mas é um batom que no meu ver não vale tanto a pena o investimento. Com 20 reais você encontra outras opções de batom líquidos que secam. A não ser que você seja uma pessoa que gosta dessa textura, tá? Tudo é possível, tem pessoas que não gostam de batons tão secos, então, amiga, esse batom pode ser pra você. Mas se você gosta daquele batom super, super seco, esse aqui não é pra você não, tá, amiga? O Dora, eles lançaram recentemente a linha de mate fix, batom líquido. Esse aqui eu acho que é perfeito. Eu já fiz resenha também de três cores dessa linha. Eu não tenho todas as cores, mas eu já fiz resenha das cores que eu tenho. Eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Pra mim, esse aqui é o melhor de todos. Todos os batons do grupo Boticário, entre Eudora, quem disse Perenice e Boticário propriamente dito, esse aqui é o melhor batom líquido mate de todos, tá? Ele é super fino, super pigmentado e seca muito rápido. Eu já fiz resenha, quem quiser ver minha opinião completa, eu vou deixar passando aqui. Mas pra mim, ele é o melhor, custa acho que 34 reais, 35 reais. Então, esse aqui é a cor rosa estonteante. Quem quiser ver minha opinião completa, vai lá no vídeo, vale a pena de assistir. Eu fiz a aplicação nos lábios, assim como eu fiz com o batom da linha Sol, tá? Pra mim, é o melhor. Excelente, maravilhoso. Não tenho o que falar de ruim. O único defeito é que tem poucas cores e que custa um pouco caro. Segundo lugar, dentre os que eu mais gosto, que eu acho que são melhores, são os da quem disse Berenice, tá? Esse aqui é o batom líquido mate da quem disse Berenice, na cor Rosalie. Eu gosto muito também dos da quem disse Berenice. Antes dos da Eudora serem lançados, eu achava que os da quem disse Berenice eram os melhores batons líquidos mate nacionais de todos os que eu conheço, do mercado, de todos, não só do grupo Boticário, o da Eudora é o melhor. Mas eu achava que o da quem disse Berenice era o melhor, até eu testar o da Eudora, entende? Então, ele é o segundo lugar, tanto neste vídeo, quanto em batons líquidos mate que eu mais gosto no mundo. Eles são super pigmentados, seca rápido, é confortável, tem longa duração. Todas as características boas que você pode imaginar de um batom líquido mate, tem nesse da quem disse Berenice e no da Eudora. Eu gostei mais da Eudora porque ele é mais confortável, mais fino e mais pigmentado. Mas o da quem disse Berenice também é excelente. Também custa aí na faixa dos 30 reais, se eu não me engano é 32 reais, tá? Esses aqui eu ainda não fiz resenha. Eu vou fazer resenha com a aplicação de todas as cores no lábio. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, deixa like nesse vídeo. Mas eu tô devendo resenha, eu tenho muito batom pra resenhar, gente. Então eu meio que vou resenhando aí na ordem que eu acho que vai agradar mais vocês. Mas se você quiser, pede que eu faça resenha desse aqui da quem disse Berenice, tá? E pra finalizar, eu tenho dois batons do Boticário, propriamente dito. Esse aqui é o Pink Out da linha Make B Mousse Labial. Eu estou usando ele, tá? Ele é um batom líquido também, promete efeito mate, porém ele não fica mate. Eu acho que ele lembra um pouco o da linha Soul da Eudora, sabe? Ele lembra um pouco. Esse aqui é a cor dele, tá nos meus lábios. Ele dá uma secada, porém ele é um batom que transfere, tá? Ele não fica completamente opaco e ele gruda nos lábios. Ele tem essa sensação mais grudentinha. Eu já fiz resenha desses batons aqui, eu vou deixar também o link passando aqui pra você quiser ver a minha opinião completa, ver a cor nos lábios, tals. Esse aqui eu acho que não vale a pena porque ele é caro, tá? O da Eudora custa 20 reais. Já esse aqui, se eu não me engano, custa 32. Eu vou deixar o preço anotado aqui. Pelo preço dele, eu acho que não vale a pena. Esse mousse labial do Boticário, ele não seca, ele não fica mate opaco. Ele fica cremoso e transfere, tá? Eu gosto, sim, tanto que eu tenho várias cores. Eu comprei na promoção, eu sou consultora, eu tenho desconto. Por isso, pra mim, eles valeram a pena pelo preço que eu paguei. Mas pelo preço cheio dele e por ele prometer ficar opaco e não ficar, eu não acho que seja a melhor opção, entendem? Então, eu não gosto tanto assim deles. Eu tenho alguns, eu vou deixar aqui a resenha. Como eu falei, vocês vão poder ver minha opinião completa sobre eles. As cores são bonitas, mas esse aqui não é a melhor opção. Ao meu ver. E o último é o da Intense, que é o batom líquido mate de longa duração. O da Intense foi uma surpresa pra mim, porque o Boticário já tinha feito o Make B e eu achei que não seria bom. Esse aqui é o Mega Blaster, tá? Deixa eu passar ele aqui na minha mão. É até parecido a cor com o da Make B que eu peguei pra vocês. Mas ele seca, sim, e fica opaco. Ele me lembrou da Candice Veranice, mas ele não é igual. Ele é um pouco menos pigmentado, tá? Demora um pouquinho mais pra secar, mas ele fica, sim, opaco, mate, daquele jeito que a gente gosta, que não transfere. Então, eu acho que ele é uma boa opção. Então, infelizmente, a linha só tem três cores e eu tenho duas. Eu já gravei a resenha, eu não sei qual desses vídeos vai primeiro. Mas se por acaso o vídeo de resenha for o primeiro, eu vou deixar passando aqui no card pra você ir lá e assistir a minha opinião completa com a aplicação. Mas eu gosto do da Intense, eu acho que ele é muito bom, seca, fica mate e tem boa duração, sim, promete longa duração. E eu acho que ele cumpre, tá? Então, vamos lá, são cinco batons do grupo Boticário, batons líquidos mate do grupo Boticário, que eles têm. E eu vou fazer aqui pra vocês o top 5 de quais são melhores, então, pra concluir o vídeo. Em primeiríssimo lugar, melhor qualidade, melhor pigmentação, melhor acabamento, vai pro da Eudora Matte Fix. Tem só cinco cores nessa linha, mas sem dúvida é o melhor batom líquido mate de todos os tempos. Amo, perfeito, lindo, maravilhoso. Em segundo lugar, vem o da Quendice Berenice. Também acho qualidade ótima, pigmentação ótima, fica sequinho, dura, não transfere, maravilhoso. Tem uma cartela de cores bem maior, tá? Mas eu ainda coloco ele em segundo lugar. Em terceiro lugar, temos o da Intense, que também fica opaco. Esses três ficam opacos, por isso que eu coloco eles aqui como os três primeiros, tá? Ele também fica opaco, também é bonito, também tem boa duração, porém a cartela de cores tem só três e ele demora um pouquinho mais pra secar. Mas esses aqui são os três melhores. E agora fica complicado o negócio, porque eu acho que esses dois aqui são muito parecidos. Eu acho que eu vou colocar em quarto lugar o da Eudora Soul, simplesmente pela questão preço, que ele custa 20 reais. E em quinto e último lugar, o da Make B Mousse Labial, porque ele custa na casa dos 30 reais. Então ele não seca e é um pouco mais caro, tá? Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica no gostei pra me ajudar na divulgação desse vídeo. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo e tchau, tchau! Um grande beijo e tchau!